Tudo deu errado, fui abandonado por quem mais amava Parado em um bar, bebia sem parar para afogar as mágoas Mudei quando o rapaz da mesa ao lado me chamou E com educação um folheto entregou Aparentemente sem importância Mas nele estava escrito Jesus te ama Foi quando eu olhei e atrás estava escrito o interesse dela Não pensei duas vezes e fui atrás dela Na minha surpresa a porta estava aberta E o povo tão alegre fazendo uma festa E o meu coração naquele momento foi se alegrando Ouvindo os louvores e o pastor falando Chorando de alegria não me controlei Levantei minhas mãos e a Jesus eu me entreguei Não, 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 não Não tem mais bebedeira e não tem balada Não, 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 não Jesus já fez morada dentro dessa casa Não, 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 não Não tem mais bebedeira e não tem balada Não, 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 não Jesus já fez morada dentro dessa casa Foi quando eu olhei e atrás estava escrito o interesse dela Não pensei duas vezes e fui atrás dela Pra minha surpresa a porta estava aberta E o povo tão alegre fazendo uma festa E o meu coração naquele momento foi se alegrando Ouvindo os louvores e o pastor falando Ouvindo os louvores e o pastor falando Levanta em minhas mãos e a Jesus eu me entreguei E o meu coração naquele momento foi se alegrando Ouvindo os louvores e o pastor falando Llorando de alegria não me controlei Levantei minhas mãos e a Jesus eu me entreguei Não, 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 não tem mais bebedeira e não tem balada Não, 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 não Jesus já fez morada dentro desta casa Não, 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 não tem mais bebedeira e não tem balada Não, 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 não Jesus já fez morada dentro desta casa O pastor ouou e Deus me levantou O pastor ouou e Deus me levantou Eu que estava perdido na bebida e na cachaça Depois que a igreja orou, Deus me alcançou com a sua graça Nos vícios eu vivia só bebendo e chorando Mas pela minha vida sempre tinha alguém orando Minha mulher sofria e a família também Mas oração de crente, muita força e poder tem O pastor ouou e Deus me levantou O pastor ouou e Deus me levantou Eu que estava perdido na bebida e na cachaça Depois que a igreja orou, Deus me alcançou com a sua graça Um certo dia eu fui para dentro de uma igreja Com a cabeça cheia de cachaça e de cerveja Ao chegar no ambiente ninguém me discriminou Aquele gesto nobre confesso me emocionou O pastor ouou e Deus me levantou O pastor ouou e Deus me levantou Eu que estava perdido na bebida e na cachaça Depois que a igreja orou, Deus me alcançou com a sua graça Na hora do apelo levantei a minha mão O borde acabou só no poder da oração Minha vida aqui pra muitos não valia quase nada Jesus pagou o preço e nela fez sua morada O pastor ouou e Deus me levantou O pastor ouou e Deus me levantou Eu que estava perdido na bebida e na cachaça Depois que a igreja orou, Deus me alcançou com a sua graça É, meu irmão, brinca com oração de crente É os levitas, pai e filho Olha só que coisa boa Agora em minha vida tudo está muito mudado Para o diaconato eu até fui separado Sorriso da mulher está de orelha a orelha Só aguardando o arrebatamento da igreja O pastor ouou e Deus me levantou O pastor ouou e Deus me levantou Eu que estava perdido na bebida e na cachaça Depois que a igreja orou, Deus me alcançou com a sua graça O pastor ouou e Deus me levantou O pastor ouou e Deus me levantou Eu que estava perdido na bebida e na cachaça Depois que a igreja orou, Deus me alcançou com a sua graça Oh, Deus me levantou Eu que estava perdido na bebida e na cachaça Eu que estava perdido na bebida e na cachaça Por ser um judeu O ódio de Amã nunca parava de crescer Até que uma forca decidiu fazer E nela o velho mar do que eu desejava ver morrer Mas o Deus de Israel É dominador de toda terra e céu Para preservar seu povo e sua fé De rataça, moça, 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 moça e moça E Amã começou a se revelar O rei prontamente o cetro de ouro apontou E a sua amada paciente escutou E um grande livramento o povo de Deus recebeu Enquanto Amã foi enforcado No lugar de marvoteio É assim que Deus faz Quando pensamos que está tudo acabado Ele faz mudar completamente o cenário E aonde a morte era certa Vida Ele vem trazer É só depender e confiar Do Deus que igual a Ele nunca ouve Nem haverá Que trabalha pelo bem daquele que Nele sabe esperar Ele sempre quer o nosso bem E o seu propósito também Realizar É assim que Deus faz É assim que Deus faz Ele faz mudar completamente o cenário E aonde a morte era certa Vida Ele vem trazer Vida Ele vem trazer É só depender e confiar De um Deus que Um Deus que igual a Ele nunca ouve E nem haverá Que trabalha pelo bem daquele que Nele sabe esperar Ele sempre quer o nosso bem E o seu propósito também Realizar 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 Meus prazer O que adianta tantos bens aqui Se quase não pode destrutar Prefiro guardar meu tesouro ali Onde o ladrão não vai roubar Enquanto você pra se apresentar Tem que beber pra relaxar Eu me revisto de poder e unção E adoro sem me envergonhar Eu não troco a minha vida Por essa vidinha aí De fama e de balada Tudo em nome do prazer Bebedeira e mulherada Passageira, curtição Só Jesus é quem preenche O vazio do coração Eu não troco a minha vida Por essa vidinha aí De fama e de balada Tudo em nome do prazer Bebedeira e mulherada Passageira, curtição Só Jesus é quem preenche O vazio do coração Lá, 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 Relaxar, eu me revisto de fodeio e unção E adoro sem me vergonhar Eu não troco a minha vida por essa vidinha aí De fama e de balada, tudo em nome do prazer Bebeteira e mulherada, passageira, curtição Só Jesus é quem preenche o vazio do coração Eu não troco a minha vida por essa vidinha aí De fama e de balada, tudo em nome do prazer Bebeteira e mulherada, passageira, curtição Só Jesus é quem preenche o vazio do coração Lá, 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 A CIDADE NO BRASIL Às vezes você não consegue se aceitar, eu sei Você vê os seus amigos conquistando tudo Mas não enxerga isso no seu próprio mundo, eu sei Não desanima, sua hora vai chegar Acredita, tudo que você sonhou Deus vai realizar Nada vai segurar, use sua oração Ele do seu lado está, sabe do teu coração Nada vai segurar, use sua oração Ele do seu lado está, não vai te abandonar Te leva pela mão Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sei Que as coisas não estão fáceis de se acertar Às vezes você não consegue se aceitar, eu sei Você vê os seus amigos conquistando tudo Mas não enxerga isso no seu próprio mundo, eu sei Não desanima, sua hora vai chegar Acredita, tudo que você sonhou Deus vai realizar Nada vai segurar, use sua oração Ele do seu lado está, sabe do teu coração Nada vai segurar, use sua oração Ele do seu lado está, não vai te abandonar Nada vai segurar, use sua oração Ele do seu lado está, não vai te abandonar Te leva pela mão Ah, ah, ah Ah, ah, ah O dia está chegando, o dia está chegando, se prepare O dia está chegando, o dia está chegando, se prepare Ele vem pra levar sua noiva, ele vem pra buscar sua igreja Se prepare, se prepare Quando o som da última trombeta tocar, seus anjos poderosos ele vai enviar Das quatro extremidades eles vão juntar, cada crente fiel pra com ele morar Nesse momento sua igreja vai se alegrar, quando pessoalmente o seu noivo avisa Mas se você da festa quiser participar, deve se preparar Deve se preparar Nunca se ouve o tanto, nunca se ouve o tanto Nunca se ouve o tanto, nunca se ouve o tanto Se prepare Mas ao mesmo tempo que é predado, também é muito desacreditado Se prepare Se prepare Uma igreja salva e outra se lamentar Por ter conseguido muito perto chegar Mas sem acreditar, chegavam até dizer Se isso acontecer, muito vai demorar No último culto No último culto, o pastor alertou Ontem no meu WhatsApp, uma mensagem chegou Dizendo Ele vem, mas não pude acreditar Mas ainda há tempo De se preparar Uma igreja salva e outra se lamentar Uma igreja salva e outra se lamentar Por ter conseguido muito perto chegar Mas sem acreditar, chegavam até dizer Se isso acontecer, muito vai demorar No último culto, o pastor alertou Ontem no meu WhatsApp, uma mensagem chegou Dizendo Ele vem, mas não pude acreditar Mas ainda há tempo De se preparar De se santificar O dia está chegando O dia está chegando Se prepare Jesus é o amigo que eu busco Abrigo seguro Abrigo seguro em tempo de guerra Jesus é o meu companheiro Meu Deus escudeiro Minha rocha eterna Ele chega quando eu mais preciso Se estou triste, traz o meu sorriso Ele é o início, o meio, é o fim Ele é tudo pra mim Isso é o início, isso é que eu digo Jesus é a chuva Que refresca meu dia de calor O frio ele é como aquele cobertor Que aquece a minha madrugada Jesus é o rio Cujas correntes matam minha sede No meu cansaço Ele é como uma rede Que tranquilo me faz descansar E quando ele viajar A água que está jorrando é fonte cristalina E a sede da sua alma Ela elimina Faz brotar um rio do seu interior Lava o seu passado, cura a sua dor É motivação pra uma vida inteira O mais interessante é saber que nunca cessa Se eu fosse você viria correndo depressa Pra matar a sede do seu coração Pare de sofrer, chegou a solução E essa alegria não é passageira Nunca mais você vai chorar De tristeza Sua vida já não será Tão sem graça A resposta que você procura O remédio, a solução, a cura Está disponível, só depende de você Pare e pensa e não custa nada Ditar Deixa esse orgulho de um lado E vem cá Seu destino é você quem faz Mas felicidade, amor e paz É só Jesus quem pode oferecer Essa luta vai passar Deus vai te surpreender Vai perseverar e dando glória Uma grande vitória Esperando por você Aquele que te viu chorar De vergonha, angústia e dor Agora vai te ver honrado Em um banquete assentado Na vitória que conquistou Na vitória que conquistou Essa maravilha Matando a saudade com os levitas Pai Filho, olha só que coisa boa Ó Senhor, vem me ajudar Prometo sempre vou te amar Mesmo sem o teu carinho merecer Estou aqui pra te falar Eu nunca mais vou te deixar Pois dependo desse amor Para viver Já não sei o que fazer Pra me livrar deste sofrer Por favor, Senhor, estenda Sua mão Senhor, queira me perdoar Estou cansado de chorar Escute a minha humilde oração Estou aqui Pra dizer Então eu lhe diria agora Filho meu, chegou a hora Vou entrar em seu coração Sua vida mudar Chega de ficar sofrendo Enganando a si mesmo Levante agora as suas mãos Eu vou te abençoar Oh, socorreiro abençoado Vamos adorar O homem das mãos furadas Com os levitas Pai Filho, olha só que coisa boa O homem das mãos furadas O homem das mãos furadas Está passando por aqui Sinta ele aí Sinta ele aí Sinta ele aí O homem das mãos furadas Está passando por aqui Sinta ele aí Sinta ele aí Sinta ele aí Ele opera maravilhas Faz milagre acontecer Caminhou por sobre as águas Caminhou por sobre as águas Porque ele tem poder Ele abriu o mar vermelho Ele abriu o mar vermelho E o povo passou a pé O homem das mãos furadas É Jesus de Nazaré O homem das mãos furadas Está passando por aqui Sinta ele aí Sinta ele aí O homem das mãos furadas Está passando por aqui Sinta ele aí Sinta ele aí Aquele que estiver triste Ele vai fazer sorrir Ele opera coração Sem precisar de bisturi Ele dá a pista aos cegos E expulsa Satanás Não há coração que aguente As maravilhas que só ele faz O homem das mãos furadas Está passando por aqui Sinta ele aí Sinta ele aí Mas o homem das mãos furadas Está passando por aqui Sinta ele aí Sinta ele aí Sinta ele aí Sinta ele aí O que é isso?